Tempo que você me convidava para ir para um cão desse, eu não estava vindo. Eu vou repetir que eu não vi mais antes. Jurumba, eu disse a você. Jurumba, eu conheço ali uma barragem. Jurumba, uma barragem sossegada. Água cristalina, ó. Água doci dessa, Jurumba. E eu pensava que era conversa sua, quase não acreditava. Jurumba, meu amei! A desgraça, lá se vem o Mário. O Mário já está aqui para perturbar a gente. Onde nós estamos, nós chegamos. Ei, ei! Acabou com você, Mário. Acabou com a nossa sala. E aí, vamos tomar banho. É, Mário. Vamos tomar banho. Nós chegamos bagunçando, Mário. Vamos embora. É, Mário. É, senta aí, senta aí. Você chega morindo na gente? Você não tem o que fazer não, Mário? Vai chegar bagunçando. Ei, ei, quem foi que disse a você que nós estávamos aqui, hein? Eu estava tomando banho ali. Nós saímos de casa escondidos, não dizemos a ninguém. Ei, eu tive que atravessar o Rio para a minha vida. Mas você também não sou o Rio, vai dar logo banho na gente, é obrigado a você dar banho na... Jurumba, eu vim fazer... Me diz só um negóciozinho, R$10,00. R$10,00? Então não tem o R$10,00 no bolso, Mário. Só que você quer dinheiro, Mário. É que está acabando. Mas vai choque, só pensa em cachaça. Eu vou pensar em que é mulher, hein? Eu vou pensar em mulher, vai deixar a mulher por cachaça. Agora a mulher passa chifre e cachaça. Por isso você ficou só, Mário. Eu me bota, meu bem, você é mulher. Não deixa essa cachaça de vão. Não vai chorando a dor. Não vai para baixo da régua. Vai trocar a mulher tão bonita por cachaça. Atrapalhou nossa sala. Não vale nem dar trabalho. Eu peço a Deus que eu estou nos cantos, mas não estou mais chegando. O homem você não viu, não? Só você, é capaz de Mário chegar. O homem não chegou? Onde nós estamos, peço que ele sinta o cheiro. Onde nós estamos, só para...